Gente, eu quero falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive com o Coach Betão. A gente teve uma parceria antes do Regionais, foram umas quatro sessões. E a gente também fez algumas, a gente teve umas conversas aí pelo WhatsApp antes da Seletiva TCD. É muito legal, é muito legal porque eles usam uns atalhos para te ajudar a você chegar na sua... Algumas respostas que às vezes a gente fica procurando, coisas que a gente não dá tanta importância. Ele faz a gente ter uma visão diferente sobre os nossos comportamentos, as coisas que a gente faz. Para o esporte, para a vida, coisas que às vezes não é diretamente do esporte, mas influenciam no esporte. Enfim, foi muito legal, a ajuda é muito bacana. É uma ajuda que se todo atleta pudesse ter, é um acompanhamento muito legal, muito importante. Inclusive, antes do TCB, da Seletiva TCB, eu estava bem cansada. Estava cansada mais psicologicamente do que fisicamente. Fisicamente, na verdade, eu me senti até que bem, assim, até que relativamente bem, por ter acabado de ter feito um Regionais. Tanto que foi um dos motivos que eu não pensei tanto para fazer a Seletiva logo depois dos Regionais, que foi um final de semana depois. E eu não esperava, realmente, que eu ia chegar lá e me deparar com essa fadiga mental, vamos dizer assim. Porque nunca tinha acontecido. Não a esse ponto, assim, de eu não querer realmente encarar o desafio. Eu estava lá, mas o primeiro ódio foi mais ou menos, o segundo foi piorando, o terceiro pior. E aí, eu tive que falar com ele antes do último ódio, porque eu não conseguia. Por mais que eu pensasse que eu não, eu tinha que ir, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu não conseguia ter aquela coisa que vinha de dentro, assim, aquela vontade mesmo. Porque eu estava cansada, eu estava cansada. E no CrossFit a gente sabe que a gente tem que se puxar e eu não conseguia me puxar. Essa era a realidade. Mesmo que eu soubesse que eu tinha que me puxar e que eu tinha que ir, eu estava cansada psicologicamente. Então, foi... Para mim, foi uma experiência que eu tive, assim, que eu não poderia imaginar que a gente pudesse chegar, assim, a um nível de cansaço mental. Eu tive também algumas coisas pessoais aí que aconteceram durante. E na semana do regionais, na semana do... Antes do TCB e até o TCB ainda estavam acontecendo, que estavam me deixando também mais cansada psicologicamente. E aí, ele me deu um chacoalhão, assim, quando eu entrei em contato com ele, antes do último ódio. Ele me deu um chacoalhão e me deu um... Um... Vamos dizer assim, um tapa na cara via... WhatsApp. Tipo, acorda. Porque ou é agora ou é mais. E aí, foi muito bom que isso me ajudou muito. Eu não estava conseguindo ter essa... Sozinha, eu não estava conseguindo chegar... Nesse acordar, nesse despertar. E ele me ajudou muito em relação a isso. Mas é um acompanhamento que deve ser feito, assim, por um bom tempo. Igual uma periodização que é feita no treino de força, de treino de condicionamento físico. É a mesma coisa com ele, assim, com esse tipo de preparação. É um processo e ele é tão valioso quanto o treino físico. O mental, a gente sabe, cada vez mais vem se falando nisso. O quanto é importante e o quanto é necessário. E, com certeza, é super válida. E eu acho que, para quem puder fazer, deve de fazer sim.